o alô marombada como é que estão as importações você não falou mais das importações valeu 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 meu bom live top onde eu aprendo e me divirto e dou muita risada a objetivo nosso é esse não é é trocar ideia aqui descontrair e tal de vez que eu temos uma roupa assim é pouco cara ficar botando música fica tocando cinetola botando peruca maior ridículo e tal não só que a mano a gente tá aqui nesse mundo é para rir é para descer a gente trabalha o dia inteiro sabe fica o dia inteiro ralando chega a noite uma coisa para descontrair para gente trocar uma ideia aqui na moral é não não vejo nada de mal muito pelo contrário alô marombada como é que estão as importações você não falou mais das importações eu quero importar estou com medo a senhora senhores vou atualizá-los das importações para quem não tem a mínima ideia do que eu tô falando nós temos a parceria aí com a sâmida e suplementos eu né sempre falei da dessa parceria tudo mais venho falando enfim anuncio aqui no início da da live então o que acontece muita gente tem me questionado aí sobre os rumos das importações nos últimos meses é para quem não sabe o governo tá pegando pesado aí a receita tá pegando pesado não tá passando muita coisa nós estamos com dois desde o início do ano nós estamos com dois problemas o primeiro é o seguinte a declaração que vem da loja ela tem que tá o mais perfeito possível vou dar um exemplo sei lá importou um ei aí na declaração tem que vir o nome do ei quantidade de sabor fabricante é o maior número de informações até data de validade se possível maior número de informações possíveis no produto e as lojas normalmente colocavam gift colocavam suplementos colocavam qualquer coisa passava agora não tá passando esse é o primeiro problema e o segundo problema é que tá dando muita receita a receita federal ela tá pegando pesado é a receita no caso de suplementos aí de 60 por cento do valor do produto tirando frete aí não tá passando nada o que que as lojas estão fazendo no caso da sâmides a sâmides criou dois tipos de frete o lb e o ls que são fretes voltados para o público brasileiro voltado para a legislação brasileira atendendo aí as normas né da para que o produto passe sem maiores transtornos né não tem o risco de mandar de volta ser apreendido ficar lá naquele naquele status né de avaliação ou pode ser devolvido pode ser descartado ou pode acontecer isso então a sâmide está se movimentando para tentar auxiliar nesse sentido lembrando que regras da importação esquece esse negócio de que abaixo de 100 dólares não vai ser tributado vai sim eles já estão discutindo aí sobre a eficácia principalmente no caso de suplementos de suplementos ah mas aí falaram que abaixo de 50 não vão tributar estão tributando a se pode até recorrer depois entrar na justiça se quiser mas estão tributando sim e aí existem os riscos da importação o produto pode ser devolvido pode ser descartado pode ser extraviado né tem muita gente que me critica falando ah mas você não explica e tal eu tô explicando sempre expliquei sempre joguei o dinheiro real para vocês então ele quer entrar quer comprar um termogênico quer comprar um pré-treino gringo que não tem aqui no Brasil beleza nossa parceira sâmideis utiliza o nosso cupom alô marombada tudo junto tá mas fiquem sabendo que realmente a situação hoje é essa alô marombada dá uma dica aí o que que eu devo fazer compre coisas pequenas e leves pegue pode termogênico e pré-treino não inventa de pegar um pote de whey um pote de caseína de três quilos e tal vai dar ruim primeiro que você vai pagar horrores de de frete e segundo que a chance de ser grampeado é muito grande beleza Maromba só fazer esse corte aqui só para fazer essa mas quero saber a opinião de vocês comentem aqui embaixo também eu quero saber a opinião de vocês com relação às importações como é que tá o bicho tá pegando mesmo